Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou gravar sobre surf Tô muito tempo sem gravar sobre surf e é bom gente que eu vou gravar que eu vou testar nova atualização Então gente, antes de começar o vídeo já vai deixando aquele seu like e já se inscreve Eu vim aqui em grupo e tem como criar salas personalizadas Olha que da hora Mas primeiro a gente vai jogar uma partida normal pra tentar cair o novo mapa Depois a gente vai jogar uma partida personalizada Então antes dessa aventura já vai deixando aquele seu like e já se inscreve Gente, deixa muito like pra me incentivar a trazer mais vídeos aqui no canal E se inscreva gente, pra você não perder mais nenhum vídeo igual a esse Então vambora gente Quanto tempo que eu não jogo mais nesse mapa? Tô até acostumado Bora ver se eu sei ainda aquelas bulas Eu tô ainda sabendo, ó Eu posso tá muito tempo sem jogar, mas ainda eu sei aquelas bulas Eu ainda sei, ó, ó, aqui, ó, ó Aqui, toma Eita, o que que é isso? Eu não consegui fazer a bula, rapaz O que que é isso? O que que é isso? Cadê, cadê? Ai, caramba, não cai não Ah Vai, 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 vai Ai, caii, não, não, não Pô gente, perdi já Já perdi gente, na primeira partida Bora pra próxima partida Gente, vou começar O que 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 é isso? Eu tentei ainda um pouquinho Meu Deus do céu Que que é isso, ó Aqui, ó, vou tentar fazer essa bula aqui, ó Ah, quase Gente, eu tô tentando fazer muita bula Eu tenho que passar logo, gente Eu tenho que passar logo Eu não tenho que fazer bula, não Eu tenho que passar logo Eita, eita É É, gente Muito tempo sem jogar Já descobri Caramba, eu tô até falando errado Mas eu não tô sabendo mais jogar, gente Não tô sabendo mais jogar Então, gente, bora aqui, ó Criando uma sala personalizada Vambora, eu vou ver aqui, ó Vou botar a opção de três mesmo Botar aqui, ó Deixa eu ver Vou testar Ó, primeiro mapa Ah, tá Mapas Primeiro mapa Eu acho que vai ser melhor de laser Assim, tá De laser O segundo vai ser de Desse aqui Ah, gente Eu quero clicar, então Como foi ainda? Não Você lançou errado Tira desse Eu quero esse daqui, ó Todos mapa Hum Esse daqui, ó Quero testar, gente Então, bora Eu acho que é criar, né Criar Isso mesmo, gente Bora ver se vai certinho Que isso, gente É muito diferente É até maneiro Olha lá Vamos embora Ah, eu acho que eu botei três Mas eu acho que é de Eu vou jogar com três pessoas Humanas O resto é tudo bot Eu acho que é isso, né, gente Pô, mas Ok Pensei uma ideia Será que dá pra Fazer uma farm De coroas? Será que dá pra fazer Farm de coroas? Se der Gente, se eu conseguir Fazer farm de coroas Gente Eu vou postar um vídeo aqui Fazendo farm de coroas Então, vambora, gente Vou vir aqui Pô, mas aqui Eu acho que eu não selecionei Esse mapa, não, né Eu não selecionei Esse mapa, não Caramba Até que o bote Eu não consigo passar Tá doido, gente Até que o bote Eu não Olha isso Até que o bote Eu não consigo passar É O bicho é ruim mesmo O bicho é ruim mesmo Bora, vambora Dá um pulinho aqui Dá um pulinho Dá um 10 Pula Dá um 10 Pula Dá um 10 Pula Dá um 10 Pula Ai, caramba Eu quase passei Com a bula Incrível Caramba Gente Até que o bote Não chega em primeiro lugar O que é isso? Vou tentar fazer Essa bula aqui Que é bote É bote Eu tento, né, gente É bote Os caras vão demorar Um ano Pra chegar Eita Ainda consegui Ainda bem que eu consegui Consegui na hora certa Que eu já ia morrer É tudo bote Não tem nenhum humano aqui É tudo bote Dá pra ver que é bote, gente? Porque está indo No mesmo lugar sempre Então Bote sempre faz isso Aí dá pra ver que é bote Então bora Para a próxima Rodadá Gente Só está vindo um mapa Que eu não Eu não selecionei Que que é isso? Só está vindo um mapa Que eu não botei pra vir Gente Eu não sei mexer Nesse novo sistema não Gente Me ajude Por favor Gente Me ajude aí Gente Me ajude Por favor Eu não sei mexer Nesse novo sistema Dos Dos tubogás aí Não sei mexer Gente Então me ajuda aí Por favor Toma Toma bote Caramba Eliminei todo mundo Só com uma Mata o cara Caramba Minha mira é muito ruim Deixa eu matar esse pessoal daqui Sai daqui Sai daqui Sai Vem te ver Vem te ver Ainda bem que eu não Não fui Os foguetes Ah Não acertei Que bosta Ai Não acertei Ai caramba Atrás Toma Se Se eu vou cair Você também tem que cair Ó Pô mas esses bots Estão jogando muito Que que é isso Os bots Da agora Dos Dos tubogás Viu um vídeo Como virar pro pé Os bots Ó isso Os caras não vêm Mais pra cima Os caras têm uma estratégia Vou pegar aqui 15% Do celularzinho Eita É capaz De a gente Até perder Pro bot Vai Né gente Até é capaz De a gente Perder pro bot Olha o tanto Toma No ar Eliminei Vários bots Deixa eu eliminar Esse bot aqui Você não vai pegar Bandeira não Ai Caramba Você não vai pegar Bandeira não Você não vai pegar Bandeira não Aqui Que isso Ih Tá tudo Descendo Toma 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 Vai 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 Recupera 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 Caramba A gente tá perdendo pro bot Não 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 Sai daqui Não Perdemos Não Perdi pra bot Gente Sou muito Rui Vambora Então Gente Eu vou testar Isso aqui Nesse mapa Novo Aqui Bora Vendo O que vai Acontecer Bora Ver Gente O que vai Acontecer Né Hum Vou testar Aqui Nesse novo Mapa E vou Testar Vou testar Aqui Pra ver O que Que tem Esse mapa Que eu tô Muito Seu Pra jogar Há Muita Muita Ó Ó Muito Tempo Vambora Vambora Ó Que que é isso Eu escolhi um mapa Vem outro Ah não 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 Que que é isso Ah não Sou bem sofre Não 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 Ah não Estou bom gás Pô Tô falando até Sou bem sofre Agora Caramba Pô Não sei Tá de trollface Tá doido Trollface O que acontece De pular em cima É A gente leva Uma pancada A pancada Do Levanta Do Marquinhos Eita 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 Levanta 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 Eu Eu Desisto Levanta 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 Levanta